Eu tenho uma ideia! Adivinha só, qual é a ideia do papai? Será que isso vai ajudar a Lucian a entender os perigos de brincar na chuva? Lucian, acabei de ver uma nuvem estranha! Lucian, você pode me levar lá? Me siga! Não parece uma nuvem amigável! Feito aqui! Deixa eu ver primeiro! Amém! Para a nuvem velha! Deixa eu ir embora! Você não precisa fazer nada! Isso é mais forte do que você fez! Vamos fugir agora! Nossa! Essa nuvem do mal arruinou o guarda-chuva da Lucian! Vamos! Vamos! Não só isso, mas também ficou atacando eles! Vem rápido! Não se preocupe porque estão seguros aqui! Sim! Uau! Essa ideia do UFO foi boa! A nuvem do mal não vai poder fazer nada e vai ter que sair! Papai! Papai! Você viu a nuvem escura? Não! O que houve? Não! O que houve? Vocês fizeram certo! Não saiam de casa quando chover forte! Fantástico! Por queищinho? Ih! Aí... Só vamos morrer! Então a ideia do papai ajudou Lucy a entender esse perigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.